A Polícia Militar de Santa Rita do Araguaia realizou nesta quarta-feira uma operação de sete pessoas foram detidas e vários objetos apreendidos, além de uma quantidade de entorpecentes. De acordo com o comandante, possivelmente os objetos são produtos de furto. Bom, Sérgio, ontem pela manhã nós recebemos uma informação de que a casa de um cidadão aqui de Santa Rita, ela tinha sido arrombada e de sua casa haviam sido furtados um fogão e um tanquinho. Como nós sabemos da existência de uma possível boca de fumo que funcionava em uma residência que dá os fundos da casa, nós fizemos uma averiguação nesse local. No fundo dessa possível boca de fumo, nós localizamos os objetos furtados. Aí nós fizemos uma abordagem, uma revista dentro da residência e nessa revista nós conseguimos apreender mais objetos que possivelmente podem ser furtados. Inclusive gostaria que os cidadãos que verem as imagens e reconhecerem os seus objetos, eles podem vir aqui para retirar os seus objetos. Dentro dessa residência também nós localizamos uma pequena quantidade, são quase mil pedras, de uma substância que é uma mistura de cocaína com outro tipo de substância que a gente não conhece. Nós fizemos um teste preliminar que indicou a presença de cocaína. Foram ao todo apreendidas sete pessoas conduzidas da delegacia, mas somente duas foram presas em flagrante, pelo flagrante de receptação e tráfico de entorpecentes. Eu gostaria de agradecer principalmente a participação da população que tem nos denunciado, nos auxiliado nesse tipo de ação. O serviço da polícia militar é esse, realmente serviço preventivo, ostensivo e repreensivo imediato. Então nós estamos trabalhando e espero continuar nessa parceria com a comunidade centro-arritense e de Altaraguaia.